Fala pessoal, hoje é dia de recebidos por aqui e a gente vai abrir essas caixas todas e ver o que chegou nas últimas semanas, bora lá começar porque se não o vídeo fica enorme. Ah, tem um caixas aqui na minha frente, esqueci de colocar aqui atrás. Então vamos começar por ela, quem mandou foi a Approach Comunicação. Olha que interessante, a rede de espadas e sobrancelhas acabou de lançar uma linha de cuidados de pele masculina, a SDS Men. Então eles mandaram os produtos para eu conhecer em primeira mão. SDS Men. E os produtos são shampoo para barba, efeito hidratante não oleoso, creme de barbear e palme pós barba. Gostei. E o material vocês podem sentir, mas é tão gostoso, tão macio de tocar. Interessante essa série. Vamos para o próximo recebido. E que aí, cosméticos? Eu gosto muito dessa loja. E os produtos sempre vêm tão bem embalados. Olha isso, bora. Olha que diferente. A marca é MACOS e é um pó de maquiagem para sobrancelha. E eu já peguei aqui pensando em seguintes. Dá para usar também em falhas na barba. Ou seja, estou super curioso para testar isso aqui. Bem interessante. Nunca tinha visto falar. Nunca tinha visto ou ouvido. Acho que me chorei com ouvido. Mas enfim, nunca tinha nem visto nem ouvido falar. E é isso. Maquiagem em pó para sobrancelhas. Bem bacana. Eu vou testar porque se der certo. Dá para fazer umas dicas bem legais para vocês. Então acompanhe e precisamos te falar sobre esse produto em breve. A Hipermarcas mandou... Ah, protetor solar. Indispensável para o verão, né? É PSOL. Faz muito tempo que eu não uso nada dessa marca. Então vai ser bom para testar e ver como está a qualidade dos produtos dele. É uma linha específica para homem. Então é um protetor solar específico para o público masculino. Isso é bem bacana. E a embalagem é bem legal. Eu adoro esse zoom. Bom, só testando mesmo na pele. O cheiro eu não consigo perceber muito bem porque a embalagem está muito fechada. Então... As impressões eu conto depois para vocês. Mas é isso. A PSOL lançou o protetor solar para homem. Acho que é o primeiro protetor solar no mercado que é assim destinado claramente para o público masculino. Interessante. Ah, e junto veio essa bolsa, né? Uma bolsa de mão aqui estilosa. Preta. Com esses efeitos geométricos. E para outras coisas aqui dentro. Gostei. Diferente, né? Uma bolsa de mão masculina. Dá para usar bastante para algumas situações. Legal. Gostei. E aqui na Frick Skies começa a se empilhar. Vai ficando o lixo produzido pelos envios. Essa caixa aqui está bem pesada para o tamanho dela. E é Wimel. Eu acho que assim producia. Eu não conheço a sua loja, então vamos ver, né? Parece uma loja especializada no público masculino. Embalagem bonita, né? Gostei. E o que é que veio? Veio um shampoo da Hedgekin. Nunca tinha visto esse shampoo e esse formato. Estou achando diferente. Tem que ver em detalhes para que ele serve. Mas... É para dar volume no corpo. Do fio. É que está certo. É para um shampoo que dá mais volume aos fios. Um formato de parede creme de pentear, não. Diferente. Essa cera da Hedgekin é muito boa. Muito, muito boa. E umas amostrinhas. Eu não sei do que se trata. Worldwide Man Cosmetics. E também é uma amostra que tem aqui do produto solar da Adatina. Tem que olhar com calma. Tem em francês. Para saber para fixar. Vamos lá para mais uma caixa. Ah, caixa não. Vamos com essa sacola aqui. Sacola da Vigo. Acho que é assim que se pronuncia. E a bateria descarregou, mas voltamos à programação normal. O que eu estava mostrando para vocês antes é que a Vigo mandou esse chaveiro de couro de lembranças de final de ano. E uma cartinha também. Está aqui presa. A sacola. Então basicamente é só uma lembrança mesmo. Mais uma caixa aqui. E dessa vez da Farma Pele. Que não conhecem o laboratório. E eles mandaram o seguinte. Um lançamento de um pó de barba. E esse produto aqui. Mito. Acalma, hidrata e fresca. Algas marinhas e extrato de oliva. Vou fechar depois. Além disso, tem uma necessaire. Outra necessaire. Pequena. Preta. Lembra que tinha ganho outra que estava aqui? Gostei antes. E agora essa menor aqui da Farma Pele. Que veio junto com o pó de barba. E basicamente isso. Bom, agora faltam essas caixas maiores aqui. Então vamos transportar para cá. Porque acho que é mais fácil de pegar a pauscava para vocês. Começando por essa aqui. Que eu não sei quem mandou. E caraca. Era o Boscaro que tinha mandado para o Natal. Too late. Abre muito depois. Essa daqui. Acredite na magia do Natal. Ela está lacrada. Preciso abrir. De procurar aqui a tesoura. Aqui vamos abrir juntos. Não estou conseguindo ver nem que veio. Ah, um perfume. Nossa, que embalagem bonita. Ah não, perfume. Me enganei. É um sabonete líquido para as mãos. Desejos incríveis. Nossa, que embalagem bonita para um sabonete. E tem uns brilhos. Não sei se dá para perceber aí na tela. Que eles ficam aqui espalhados. Tem bastante brilho. Será que tem esse brilho na mão também? Bom, antes tarde do que nunca, né? Não era para o Natal, mas agora presentes de fim de ano. Então tudo certo. Ah, que foco bonito esse bonequinho aqui. Dá para perceber aí? Ó, tipo soldado. Que graça. Bom, a próxima caixa é... Power Suplementos. Nossa, tem bastante produto, hein? Está recheado de produtos. Olha isso. Power Jack. É um pré-treino, né? Tudo isso aqui. O que mais? Isso aqui que eu nunca ouvi falar do que se trata. Mas é um produto de miacina, biotina, ácido pantotémico. E cromo. Também não sei para que serve. Tem que ler depois com calma. Outro suplemento que eu nunca tinha visto. Gente, quanta coisa. E tudo gringo. Eu tenho que ver para que serve isso aqui. Também não conheço. Quitosana. Eu sei porque quitosana é bom para salvivando para unhas. Tudo eu vou ter que ver com calma depois porque são coisas que eu nunca tinha experimentado. Mais cápsulas. Nossa, quantos suplementos. Aqui parece um polivitamínico. Tem mais esse aqui. Fluid térmico. Bom, essa caixa enorme aqui, olha isso. Tão grande, dá para abraçar. Cara, é gigante. Nossa, saca só esse kit enorme da Gillette. É o Presto Barba 3. É tão grande que mal cabe na tela, né? Tem que dividir esse espaço aqui com ele. E vamos ver o que veio aqui dentro. Ih, caraca, não acredito. Mini caixa de som portátil. Eu estava a fim de comprar um e ganhei um. Acredito. Ah, que legal. De vez de vocês adivinharam que eu estava buscando. Que maneiro. Mini caixa de som portátil. Muito legal. E aí, várias coisitas. Uma camiseta. Olha que bonito esse tom de azul. E tal, né? Bestei. O que mais? Budilete. Aqui é o Presto Barba. Para experimentar. E aí tem várias coisas legais. Olha. Oroja. Ai, que maneiro é isso. De festa. Eu lembro muito festa isso. Agora no final do vídeo eu vou usar essa plaquinha. Deixe o seu gostei. Deixe o seu like aqui nesse vídeo antes de acabar. Olha esse aqui. Solteiro por enquanto. E essas plaquinhas também divertidas. Eu Presto Sim. Tem adesivos. E é isso. O paquete aqui mandou. Lançaram. A campanha. Hashtag. Eu Presto Sim. Para divulgar o nome de Let's Presto Barba. Ultra. Gripe. Não sei como é que pronuncia isso. Três. No aparelho tem como garoto propaganda o cantor Wesley Safadão. Que gravou uma música especial para a campanha chamada Eu Presto Sim. Então é isso. Gente olha o que a Suncode me mandou. Dois óculos maneiríssimos. E a caixa por si só já é estilosa né. Adorei. E o óculos um deles é esse aqui. E tem essa armação transparente. Que atualmente está em vômer. E essa armação mais quadradinha e tal. Super descolado. Espelhado laranja. Super 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 estiloso. Gostei muito. E tem outro também. Que vem da mesma caixinha. Aqui. E é outro modelo bem diferente. É um modelo mais lá italiano. Espelhado também. Olha. Olha que estiloso ó. Adorei também. Nossa. Muito maneiro. Muito, muito, muito. Adorei os dois. Bom. Usar demais nesse verão. Adorei. Olha essa sacola dourada. Por si só ela já é um presente né. Nossa. Essa é bem bonita. Mas o que viu dentro dela foi. Foi não né. É. Esse laminador. Aqui elétrico. Da Gama. Olha que sensacional. E esse é o GSH 1000. O GSH 1000. Ele diz aqui que tem cabeça com três laminas protetivas flutuantes. E tem três laminas de corte por cabeça. Ele é lavável. Tem base carregadora. Carrega não. Tem carga rápida de uma hora. E dura sete minutos com autonomia. Ou seja, parece sem fio. Então eu vou testar e contar pra vocês na íntegra em todos os detalhes possíveis e inimagináveis. Sobre esse produto aqui. O GSH 1000 da Gama. Então. Barbeador elétrico. É algo que a gente usa bastante. Todos os dias basicamente. Então tem que ser um que realmente funcione legal. Que tira os pelos sem a erudir a pele. Então vou testar e contar depois pra vocês. Porque tá bom? Bem. Esses foram os recebidos de fim de ano. Os últimos recebidos de 2016. Espero que vocês tenham curtido aí abrir as caixas comigo. E se você curtiu algum produto em especial. Comenta aqui em baixo pra você ver qual o produto que você achou mais legal. Qual o produto que você queria também ter recebido aí. Também não se esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo. Cadê a plaquinha aqui da Gillette? Já me perdi. Tá tão confuso. Tanta caixa. Tanta papel. Papelão. E tudo mais. Nesse ano tá. Mas deixa o seu gostei aqui. Não cede esse vídeo sim. Dá essa força aqui pro canal. E obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado aos parceiros que foram em prensa de vez. Pra gente estar aqui juntos. Esse ano. Compartilhando novidades. O tempo todo. E não se esquece de me seguir nas redes sociais. Sempre coloco os links aqui em baixo. Na descrição do vídeo. Pra você clicar e me seguir no Instagram. Snap. Facebook. Onde você quiser. Tá? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.